Essa pauta dessa tarde hoje, que alguns querem colocar aí a pecha de pauta da vingança, não tem nada a ver com vingança, isso é pauta da responsabilidade. Nós, parlamentares, estamos sendo chamados à responsabilidade para trazermos a ordem à nossa democracia relativa do governo do PT. O que nós estamos assistindo é a barbárie. Nós estamos assistindo a censura a ser imposta nesse Brasil, a imunidade parlamentar sendo desrespeitada, parlamentar preso, contas bancárias e contas de redes sociais de jornalistas, de pessoas do povo, sendo suspensas sem o devido processo legal. Mais de mil, mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, sendo julgadas pelo Supremo, sem prerrogativa de foro. E nós vamos ficar assistindo isso e fingir que está tudo normal? Sério mesmo? Tem gente aqui que diz que jurou a Constituição, que está aqui para cumprir a Constituição e vira as costas para o fato do presidente do Supremo ter declarado, sem nenhum constrangimento, deputado, sem medo de qualquer punição. O ministro Barroso declarou o seguinte, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua natureza, deixou de ser um órgão técnico para ser um poder político. Primeiro, o Judiciário nunca foi poder. A gente diz que, sim, temos três poderes, mas a natureza do Judiciário não é de poder porque não tem voto. E só pode ter poder quem tem voto. Está na Constituição. Então, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, embora se chame de poder legislativo, ele é um órgão, ele não é um poder de verdade. A sua natureza jurídica não é de poder. Mas, apesar disso, esse parlamento, que é o poder genuíno mais importante, porque na ordem vem poder legislativo, depois executivo e depois o Judiciário, que não tem um voto, e me desculpa dizer que o voto que eles recebem da indicação do Senado dá a eles legitimidade para exercer atividade política. É uma falácia sem tamanho. Eles não receberam voto para exercer atividade política, que, aliás, é vedada pela Constituição e pela Lei 1079 da Lei de Responsabilidade, a Lei do Impeachment. E aí nós temos parlamentares aqui que ficam fazendo o joguinho da democracia. Eu estou aqui para defender a democracia. Os outros querem, na verdade, afrontar o Supremo. Eu não quero afrontar Supremo nenhum. Eu quero o Supremo cumprindo o seu papel. Eu quero que o Supremo volte para as quatro linhas. Eu quero que o Supremo volte a ser uma corte respeitada. Eu fui assessora do Supremo, na época em que a corte era respeitada pelo Brasil inteiro. Depois eu fui assistindo o Supremo virar, sabe o quê? A Casa de Onze Imperadores. Vai lá no Supremo, se você não é amiguinho lá, não é lobista, amiguinho dos... Tenta entrar lá para falar com o ministro. Nem os parlamentares eles recebem. Tenta. O senador Magno Malta, quando estava fazendo a sabatina de um dos ministros, falou assim, você está aqui agora dizendo que nos respeita, eu quero ver se você vai nos receber depois. E ele é um senador na República. Eu fui coordenadora na Procuradoria do Distrito Federal, dos Tribunais Superiores. Eu atuava lá e coordenava todos os procuradores que atuavam lá. Sempre fui respeitadíssima por vários ministros que foram meus professores na UNB. Sempre transitei bem e fui respeitada. Hoje, como parlamentar, eu sou desrespeitada. Eu sou enfiada em inquéritos ilegais, imorais, inconstitucionais que nunca acabam. E sem nunca ter cometido um crime. Então, minha gente, vamos botar ordem nessa casa, que isso é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Aqui não tem vendetta, aqui não tem vingança. Aqui tem responsabilidade. E aquelas pessoas que se omitirem terão o seu nome no livro da história, como pessoas que foram omissas ou coniventes com essa ditadura que vivemos hoje. Tem gente que está aplaudindo o que está acontecendo na Venezuela ou fingindo que o que acontece lá nas eleições não é parecido com o que pode acontecer aqui. O Maduro não quer entregar o poder. e o Lula disse que se eu fosse o Maduro, convocava novas eleições. Isso quer dizer o quê, Lula? Que você também não reconheceria? Não reconheceria também, caso perdesse a eleição? Que você se recusaria a permitir que um outro candidato assumisse o posto? Então, nossa obrigação aqui é votar essas PECs, sim. E nós estamos usando do instrumento que está previsto na Constituição. O parlamentar reforma a Constituição, apresenta propostas. O que nós assistimos recentemente no Brasil foi um partido político apresentar um recurso previsto na Constituição e tomar uma multa de 22 milhões porque recorreu, porque fez aquilo que está previsto na Constituição e na lei processual. e no regimento do tribunal. Isso é democracia, minha gente. Vamos falar sério, isso é democracia. Nós temos um presidente, um ex-presidente, que está inelegível sem ter cometido crime, porque ele se reuniu com embaixadores, enquanto tem presidente, tem ministros que se reúnem com bandidos, com criminosos, com organizações criminosas. Então, todos aí com seus poderes políticos. Então, hoje eu quero parabenizar a presidente Carol Detone por essa pauta. E eu quero avisar que entrei com um requerimento aqui para ouvirmos o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, para ele vir falar para a gente o que ele ainda não falou, aquilo que ainda não foi revelado. Mas quero lembrar que existem seis gigas de informações para serem trazidas a público, para serem reveladas, e elas serão. E não adianta, não adianta querer fingir que nós estamos numa democracia linda e que os parlamentares que se indignam, que não se conformam e lutam pela democracia, que são indignados com a censura, que não aceitam, que lutam todos os dias contra a censura, é que estão querendo provocar o Supremo. Por quê? O Supremo é composto de homens ou de imperadores inquestionáveis? Por que as atitudes erradas deles, equivocadas, não podem ser questionadas neste parlamento, que é a casa do povo? Nós vamos continuar, senhora presidente, questionando, trazendo propostas, e lutando para bem representar o povo que não aguenta mais essa tirania. E eu falo aqui, em nome da família do Clezão, morto, morto por descaso do ministro que sequer leu o despacho da PGR pedindo que ele fosse solto com base em atestados médicos que mostravam que ele ia morrer na batulha. E morreu. Então, em nome dos presos políticos, do povo brasileiro, nós estamos aqui para lutar e eu quero convocar mais uma vez a população desse Brasil, dia 7 de setembro, é nas ruas, é na Paulista, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Muito obrigada.